Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como abrir conta conjunta Banco do Brasil, o Banco do Brasil oferece algumas modalidades de conta conjunta, é isso mesmo, você precisa saber antes do processo de abertura, então eles oferecem a conta conjunta solidária, a conta conjunta não solidária e a conta conjunta mista, tá? Então a conta conjunta solidária é aquela conta com mais de dois titulares e aí você pode escolher a pessoa que vai ser titular ali juntamente com você e nesse caso como ela é solidária, você ou a outra pessoa consegue fazer movimentação de forma individual sem a necessidade do consentimento da outra pessoa, tá? Então ela pode ser movimentada com assinatura de qualquer um dos seus titulares. Já a conta conjunta não solidária, nesse caso também pode contar com dois ou mais titulares, mas ela só pode ser movimentada com assinatura de todos os titulares daquela conta, tá? E como eu falei também tem a mista, a mista nesse caso, os titulares vão definir ali regras específicas no momento de abertura, então o Banco do Brasil permite que as contas conjuntas tenham no máximo 10 titulares para que você consiga fazer o processo de abertura, você precisa reunir toda a documentação necessária, documento de identificação de todos os titulares, comprovante de residência, comprovante de renda, tudo de forma atualizada, CPF também, se dirigir até uma agência, porque o processo de abertura é feito diretamente na agência do Banco do Brasil, então você pode escolher aquela agência que você vai fazer a abertura, tá? Então você tem que fazer de forma presencial, você não consegue fazer online, lá você vai preencher os formulários de abertura de conta, você e a outra pessoa também, vão fornecer as informações pessoais, nome, enfim, vários dados aí sobre vocês, apresentar toda a documentação, vai definir as condições ali se é uma conta conjunta solidária, se é não solidária, assinar os documentos e pronto, a conta vai ser aberta, tá? Mas é isso, você precisa ir até a agência da sua escolha. Espero ter ajudado, quem queria saber como abrir conta conjunta Banco do Brasil, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.